Parte expressiva dos jovens brasileiros, certamente por culpa dos adultos, que não conseguiram exercer o real papel de educadores. Primeiro, deixaram de ler. Em seguida, numa consequência natural, essas pessoas mal conseguem escrever. Logo depois, com as facilidades das redes sociais, como se fossem homens da caverna, passaram a se comunicar por sinais batizados como emojis. Agora, notem bem os telespectadores. Toda uma geração não fala mais. Isso mesmo, se agasta na maior dificuldade para conversar. Não atendem ao telefone, verificam mensagens. Olho no olho, se o chefe ou os pais indagarem se falou com a pessoa indicada, dizem que sim, mas não falaram. Mandaram um recadinho, como se todo mundo ficasse plugado olhando a engenhoca do celular 24 horas. Ufa, fazer o quê? Se reclamar me resolvesse, não teria problemas com isso. Eu tenho e vocês? Obrigado. Obrigado. Obrigado.